Existem diversos escritos que se tornaram verdadeiras bíblias de bruxarias ao longo dos séculos, e alguns existem até hoje como guia e manual de rituais ocultos. Alguns ensinam até mesmo como obter um manto de invisibilidade contra os inimigos e a inveja. Outros já conduziam seus rituais e orações para quando uma pessoa desejava trazer para si o verdadeiro amor, deixar uma outra pessoa doente, invocar anjos e controlar demônios. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 5 livros que ensinam poderes secretos. São Cipriano A lenda de São Cipriano, ou Feiticeiro, confunde-se com um outro célebre Cipriano imortalizado na Igreja Católica, conhecido como Papa Africano. Apesar do abismo histórico que os afasta, as lendas combinam-se e os cipricianos muitas vezes tornam-se um só na cultura popular. É comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente. Além dos mesmos nomes, os mártires coexistiram, mas em regiões distintas. Cipriano, ou Feiticeiro, é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que dedicou boa parte de sua vida ao estudo das ciências ocultas. Após deparar-se com a jovem Santa Justina, converteu-se ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade excedeu à fé cristã devido ao famoso livro de São Cipriano, um compilado de rituais de magia. A fantástica trajetória do Feiticeiro e Santo de Antioquia representa um elo entre Deus e o diabo, entre o puro e o pecaminoso, entre a soberba e a humildade. São Cipriano é mais que um personagem da Igreja Católica ou um livro de magia. É um símbolo de dualidade e da fé humana. O famoso livro de São Cipriano foi redigido antes de sua conversão, mas o mistério que envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Uma parte dos manuscritos foi queimada por ele mesmo. A questão é que não se sabe quando e por quem os registros foram reunidos e traduzidos do hebraico para o latim e, posteriormente, levados para diversas partes do mundo. No decorrer dos anos, o conteúdo sofreu alterações significativas. Houve uma adaptação de acordo com a necessidade e possibilidades contemporâneas, além da adequação necessária na tradução para vários idiomas. Esses fatores colocam em dúvida a fidelidade das versões recentes, se comparadas às mais antigas. Atualmente, não é possível falar do livro, mas sim dos livros de São Cipriano. As edições Capa Preta e Capa de Aço, ou aquelas intituladas como Autêntico, Verdadeiro ou Único, enfatizam o mesmo acervo mágico central e ainda exaltam o cristianismo e a vitória do bem sobre o mal. Porém, existem grandes diferenças do conteúdo. Enquanto alguns exemplares apresentam histórias e rituais inofensivos, outros apelam para campos negativistas e destrutivos da magia. No Brasil, o livro de São Cipriano é usado largamente nas religiões afro-brasileiras e se tornou um almanac ocultista, de fácil acesso, que se dilui na crendice popular. Há ainda outros mitos que o cercam. Muitos consideram ser pecado possuí-lo ou simplesmente tocá-lo. De qualquer forma, o tema São Cipriano e tudo o que o cerca é um campo de estudo e pesquisa muito interessante para os ocultistas, religiosos e aventureiros. Papiros Gregos Mágicos Tido como os mais antigos dessa lista e talvez as instruções de magia mais antiga do mundo, os papiros gregos de magia datam do século II a.C. Neles, constam feitiços rituais e até adivinhações. Entre alguns feitiços curiosos que existem nos papiros estão instruções sobre como convocar um demônio sem cabeça, como abrir as portas para o submundo e como se proteger de animais selvagens. Além disso, eles ensinam ainda como atrair uma entidade sobrenatural que executa suas ordens. Porém, os assuntos que mais dominam os papiros são os de rituais que oferecem visões do futuro, fornecendo instruções para a previsão de eventos em que devem ser utilizadas oferendas simples como incenso, ou mais complexas como criança pura e não corrompida. Mas calma, a criança não era machucada ou morta, tá? Na instrução contida nos papiros, ela deveria ser colocada em um transe profundo para depois observar as visões em labaredas de fogo. Outra magia famosa dos papiros é a liturgia de Mitras, uma cerimônia para ascender através dos sete planos superiores de existência e se comunicar com a dividade Mitras, o deus do sol na mitologia persa. O livro da franga preta Falou em franga preta, inevitavelmente a palavra macumba já vem à cabeça, né? Porém, esse livro não ditava coisas desse naipe e nenhum tipo de sacrifício animal, concentrando-se no estudo de talismãs mágicos que deveriam proteger e capacitar as pessoas com energia. Originário da França do século XVIII, o livro teria sido escrito por um oficial anônimo do exército de Napoleão, que afirmou ter recebido o conteúdo precioso de um misterioso mago enquanto estava em expedição no Egito. Entre as instruções contidas no livro estão medidas detalhadas sobre como construir talismãs de aço bronzeado, seda e tinta especial. Além disso, também existe um feitiço específico para os apaixonados de plantão, em que instruções são dadas para a invocação de um din, uma entidade formada de fumaça e fogo que leva o verdadeiro amor à pessoa. Para alcançar poderes maiores, o livro da galinha preta ensina ainda a produção de talismãs que podem fazer com que os homens contem os seus segredos ou até que possam destruir alguém que está tramando contra você. Galdrabuk Essa coleção da Islândia do século XVI traz 47 feitiços compilados por vários mágicos. Entre algumas instruções contidas no Galdrabuk estão aquelas para atrair e arranjar favores de homens poderosos, incitar um medo em seus inimigos e colocar alguém para dormir. Nada muito pesado, né? Além dessas, o livro ensinava a fazer remédios para proteger o praticante e curá-lo de doenças, incluindo condições simples como cansaço, dores de cabeça e insônia. Outros feitiços já eram mais peculiares, como o feitiço 46, que ensinava a lançar uma magia em seu inimigo para ele ficar explodindo de gases, talvez até pela vida inteira com fortes flatulências. Outros feitiços já são mais sinistros. O último, o 47, por exemplo, ensina como desenhar na comida de alguém para deixar a pessoa doente e incapaz de comer por algum tempo. O número 30 dá instruções de como matar os animais de outras pessoas com magia, livro que mata seus leitores. O livro de Toph foi escrito e queimado durante o Império Egípcio. Apesar disso, seu conteúdo, cheio de ensinamentos perigosos, não desapareceu por completo. Isso porque seu autor, segundo diz a lenda, foi o próprio Toph, um mitológico ser tido pelos antigos egípcios como o senhor da escrita e do conhecimento. Conforme pesquisadores do assunto, foram as informações deste antigo livro as responsáveis pela influência que os faraós tinham sobre seus povos e que perdurou durante séculos. Há um mito em torno deste livro que afirma que os leitores deste livro foram assassinados ou sofreram graves acidentes. Mas e aí, já tinha ouvido falar de algum desses livros? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!